E aí, grande galera do Raybon6seed! Ah, não pega seu coletinho balístico aqui, véi. Nossa, C4... Ih, já pega aí, véi. Pega o colete balístico. Pena que não é o mapa, véi. Pena que não é o mapa, véi. Pena que não é o mapa do... Do Japão. Um presentinho pra você. O que? E aí, meu irmão? Pra onde, véi? Aqui, ó. Eu... Eu tenho um pra você aqui também, véi. Quer? Vamos ameaçar o Raha, véi. Cadê ele, véi? 10 segundos. Haha. Haha. Pena. Que idiota, véi. Ué, reforça, véi. Ah, palhaçada. Nem coloquei um glitch, véi. Normal, né, de cara vacio. Ah, tá faltando aí, ó. Uou. Não, relaxa, velho. Relaxa. Olha os caras tudo de lá, pelo jeito. Deixa eu ir fechando as coisas aqui, ó. Boa. Opa, opa, opa. E essa visão que tem lá de longe, é? Olha, olha isso, véi. Que visão? Aqui, ó. Vem cá onde eu tô. Pela porta. Ah. Sim, sim. Massa, hein. Ah, vai tomar uma só aqui, vê? Olha o drone. Olha o drone. Peguei. Pegou? Boa. De onde que veio esse safado, velho? Ah, acho que ele já tava escondido aqui. Se o cara quebrar a barricada lá, ele vai tomar uma só, velho. E pior que tem em cima, né? Ah, fechado. Boa. Fechado. É na esquerda eu tô olhando aí, velho. Só que não. Escuta a explosão, hein? Estão tirando essa panela. Que isso? Tiro! Revondo carregadores. Caraca, esse pistolão é muito da hora, né, velho? Esse? É. Olha. Ó, ó, os cups ali. Ih! Espera aí que o drone ficou preso em alguma coisa aí, velho. Opa! Ué? Onde? Onde? É teto, é teto. Cuidado aí, velho. Tem na porta agora, ali. Oi, tem na porta! Ah, velho. Medusa de... Medusa de cara dentro do objetivo e ninguém morreu. Boa, haha. Foi o Haha que me matou, ó. Sério? Uhum. Quem tá caído, velho? Ah, é a caveira. Acho que você consegue lá reviver ele, ó. Eita, porra. Filha da mãe. Nossa, tem... Tem quatro em volta de você. Olha lá na porta, ó. Ah, velho. Aí, ó. Aí mesmo. Nossa. Entrou na direita. Nossa. Entrou ele tudo quanto é canto. Linda, velho. Valeu, barra. Tem outro. Cuidado. Ai, nossa. Eu nem tinha o que fazer, velho. Puta merda. Tá de boa, velho. Relaxa. Você matou alguém ali, ó. Você matou um... Não, você matou um cara do time também. Eu? Aham. Apareceu ali. Quem que é? Deixa eu ver. Você matou o dogarino. Ah, será que foi no C4 que eu derrubei ele? Acho que sim. Uhum. Vamos de... Mancado. Que banho. Claymore. Tô de porradão aqui, velho. Tô de porradão aqui, velho. Tô de porradão aqui, velho. Porradão? Olha aí, ó. O que seria o porradão, velho? Pô, é de escudo ainda, velho. Caraca. Oxi. Tô de porradão aqui, velho. Deixa eu tirar esse laser, que laser não me gusta. Ah, vai com laser mesmo. E aí, rapaz. O laser nos escudos é bom. Bom demais. Let's go team. Let's go team. Mandei a let's go team, mas senão a gente já começou a perder. Let's do this. Team. Opa. Team. Eu achei um cara aqui. Achei um gajo aqui, mano. Um gajo? Oh, o cara aqui. Ai. Vaza. Não. Boa. Pô, velho. De onde que veio o gajo, velho? Ah, é lá em cima. Opa. Nunca, né, velho? Nunca. Fácil. Fiquei preso na cadeira, velho. Nossa. Boa. 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 Ah, cara. Tô só se fudendo na minha partida. Fiquei enchendo a saca dos outros, né? Não vou por baixo, não. Eu sou fuseira, velho. Recarregando munição. Fuseira, quer vir comigo? Ah, você tá do outro lado? Eu ia. Salvei ele já. Posicionando seu mundo palítico. Que tal. Não, não, não. Não tem nada, velho. Opa. Não coloca aí. Não, não, não. Não coloca aí, não. Não coloca aí, não. Coloca aí, não. Olha, eu sou o Ibana, eu vou abrir essa... Sai! Ah, tem multi, né, velho? Puta! Ah, é. Não, não temos ninguém, velho, pra desabilitar a bagaça. Eu vou entrar, velho. Fui. Olha o boot aí, velho. Onde? Aqui, destruí. Mas será que não tem mais? Acho que não. Deixa eu ver. Acho que tem, velho. Ah, tem sim. Vou tentar colocar a Claymore aqui, ó. Meu perfurador sofreu danos. Que merda, né? Aqui não tem... Thatcher no time, né? Não tento trocar muito tiro, não. Isso aqui é... Isso a gente vai levar. Ah, matei um. Ai! Cuidado, cuidado! Boa! Nossa senhora, velho. O cara deu a volta, malandro. Deu. Ele viu minha Clay. Ele te avistou, tá vendo aqui? Ele se assustou com o escudo, né, velho? Tem um aqui, eu acho. Opa, opa! Sou eu, sou eu. Ah, você? Foi. Estou aqui dentro. Vou... Lindo! Matei um. Aonde? Tinha lá dentro, velho. Entrando na esquerda. Boa. Boa. Último inimigo sobrevivente. Manda... Manda brasa, velho. Manda brasa. Quero nem saber se você vai matar a cara do time, velho. Quero usar as paradas. Ah! Ah, bom. Um rombo que fez, né? Um rombo meio zoado, né? Uhum. Boa. Fomos bem, hein, velho. Fomos, velho. Escudeira manda bem, velho. Que isso, hein? Que isso, hein? Só perdoe a noite. Smoke, mute, castor. Deixa por último pra escolher. Proteger área. Vou de castor, hein, velho. Deixa eu colocar aqui uma mirazinha. Já por último, por quê? Só pra ver que o time vai pegar. Como eu sou primeiro? Ah, eu digo aqui, velho. Porque você é bom, velho. Você é um jogador de propósito. Você é o melhor. Ah, eu vou... Tem que abrir aqui, ó. Você é o melhor? Você é o melhor. Ué, ela veio me ajudar a fechar aqui, velho, essa salinha. Já vou... Pega o colete lá, uva. Meio terno. Eu só tenho uma parede, velho. Tá bom. Já ajuda. Vai faltar ainda, eu acho, mas... Fazer o quê? Esque? É. É, o que que tava faltando ali, né? De boa. Os caras não tem pra fechar aqui. Ferrou, hein, velho. Bom. Vou fechar aqui, ó. Eu peguei. Olha eu sentadinho no sofá aqui, velho. Você é o bichão, velho. Você é o bichão. Ó, deu pra fechar tudo certinho, hein. Aqui, essa área aqui, será que ela... Ela coisinha, ó? Pô, os caras colocaram escudinho aqui, velho. Dá pra fechar essa parada. É, vacio, né? A tecnologia do... Do Yo-Kai? Ó, vem cá. Eu... Eu aposto no 17, hein, velho. Eu aposto no 17? Eu aposto no 13, velho. Errou, tá no 14. Vácil. Eu errei nada, velho. Vamos rodar aqui, ó. A roleta, velho. Rodando. Ah, não roda. Eita, porra. Vá, que quebraram, velho. É de lá, ó. Ah, é daqui? A chequeira é dali. Repondo carregadores! Oi, tem aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, velho, você é louco, velho. Fechei. Bem na hora, hein. Boa. Acho que... Acho que lá dentro não defende, né, velho? Acho que não. Se defender é vacio, hein. Ferro, daí. Ah, eu caí lá embaixo, Mike. Putz, minha vida. Tem três, mano. Tem três. Talvez seja a minha missão pegar a galera por trás, né? Isso, vai por aí mesmo. Tinha um cara aí. Tinha a ribana aí. Tinha devagar. Caraca, velho. Corri, hein. Tem um maluco me caçando aqui, Mike. Cuidado, velho. E é o Black. Ah, eu atirei, né? Morri. É o Black Beard? Bem esse. Ainda resta um agente inimigo vivo. Boa, vacio. Caraca, os caras estão caçando, velho. E aí? Oh, grande Ken-Fu, hein. Você fica bem loucão. Não acaba rodado, né? Você usa todos os seus gadgets. Ah, tem que usar tudo, né, Mike? Está certo. Não é que eu sou o Homem do Fuzzi, eu acho. Você é o Homem do Fuzzi? Eu acho que eu vou de... Capitão? Ai, que? Tuiteira? É isso aí, velho. Oh, meu Deus. Wtf? Por que que ele falou sorry? Ah sim, ele tava pedindo desculpa daquele outro dia lá, né, velho? Come on, man. Olá, Rara. Tem recrutas na equipe? Desculpa. Na nossa não? Uma deles, né? Uma deles. Viar. 10 segundos. Subi a escada aqui, ó. 2 segundos para inserção. Come on, drone. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Sério que não sobe aqui, mano? Colocando carregadores! Colocando carregadores! Colocando carregadores! Colocando carregadores! Eu não sou vacilo, né? Deixa eu ver. Já deu pra nem o mute. Um dos Mutes. Ativando drone. Uh! Chega que ainda tô, velho. De cache. Por que... Por que você precisa da minha presença aí, ó? Ah, não, não precisa não. É que aqui tem um aparelho de castor. Mas eu destruo com o cara. Nossa! O cara tava do meu lado, velho. Que isso? Que isso. Eu tô jogando. No, no, no... Ela já viu que eu tô aqui, né? Não! Aii! Ah, não acredito que acabou a munição na hora, velho. Será que tem isso que tá ali, velho? É... Dá um tiro aqui no pé, velho. Não vai dar boa, não. Tomou! Nossa! Sem mirar, hein, Mike? Red shot sem mirar. Red shot? Tiro vermelho? Acertou. Miserável. Acabou a munição! Tá acabando a minha munição na pistola, velho. Pior, velho. Onde que tá esse cara? Boa! Cara, eu tô com nove de... No mute, no mute. Se liga. Tem dois, velho. Não matei o cara, sério. Mentira, mano. Eu posso entrar pra proteger, se eu quiser. Vem aqui, eu sei que tem um cara aqui comigo. Nossa, velho. Perfeito. Ah, entrei, velho. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá aqui comigo, velho. Com você, velho? Ah, morri, velho. Acredito. Deixei com 10% de vida, velho. Tá lá no fundinho. Boa! Nice, 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 nice. Cara, eu fui bem de Ashe agora, hein? Porra! O Alan tá com 4 kills, velho. Boa, velho. 4 barra 2 barra 4, né, velho. É isso aí, né? Mitamos nessa partida, hein? Que isso, velho. Top, velho. De fuzido é o bom, hein, velho. Pena que tem pouca munição, velho. Se não... Rapaz. Muito bom, hein? Valeu, gente. Deixa o likezinho, hein? Show. Valeu. É nóis. Tchau.